Eis quem entro no Instagram, arroba regra 9, me sigam lá, por favor, muito obrigada, e me perguntam, vai ter especialzinho de Halloween? Isso menos de uma semana depois dos 50 coisas para se fazer no Halloween, quer dizer, mas não, não tá bom, nunca tá bom, e depois eu perguntei, vocês querem um outro vídeo de Halloween, não sei por que eu fiz essa pergunta, eu devia ter ficado quieta e falado, galera, o especial de Halloween era as 50 coisas para se fazer no Halloween, até ano que vem, beijo, e a resposta foi, me fudido. E aqui estou, e não fui muito longe para pensar num especial de Halloween, a gente fez um vídeo especial assistindo os vídeos mais bizarros da internet, vocês gostaram, eu também postei, apesar dos vídeos que a gente assistiu, não é mesmo? E decidi garimpar um pouco mais, e fui um pouquinho mais fundo nesse poço, mais voltado aí para o terror e para a coisa toda Halloweenística. Para quem não assistiu, quase ninguém assistiu, é mesmo? Quem é que assiste esse canal ainda, minha gente? Nem eu às vezes assisto. O link está aqui na descrição e está num cardzinho aqui em cima, vou deixar tudo à vontade para vocês, e hoje então, vamos novamente assistir esses vídeos bizarros, meio macabrinhos, mais para o macabrinho, tá? Porque é Halloween, dia das bruxas, então já vou aqui deixar um disclaimer, um aviso, que teremos cenas fortes, cenas mais pesadas, digamos, do que no vídeo passado. Eu não vi os vídeos de hoje, porque eu quis que fosse uma surpresa, a curadoria do H9 foi bastante cuidadosa. Não sei não assistir, mas eu já deixo aqui um aviso, porque se você, né, tem algum medinho ou nojinho de alguma coisa, já deixo aqui. Vou até mudar o título, vou colocar, sei lá, vídeos para não dormir à noite. Ok? Ok, recebi aqui uma lista de vídeos, de pequenos vídeos, de mais ou menos um minuto de duração, e vamos aqui assisti-los. Ok, não sei como o YouTube irá se comportar, com certeza esse vídeo não será muito identizado, como não foi o outro. É, galera, aquele vídeo não, não ganhei um tostão com aquele. E tô aqui fazendo um segundo, que até às vezes a culpa não é tão do YouTube, né? Às vezes a gente dá uma forçada na barra. A lista dos vídeos que eu recebi só tem um nome, mais nada, e um nome genérico, por exemplo, jantar, ou então grito. Grito é meio assim, né? Eu nombreria um vídeo chamado grito. Vou começar com um vídeo chamado zumbis, porque... Zumbis, né, já faz parte do folclore do Halloween. Vou fechar essa janela aqui, dá uma luminosidade terrível pra mim. Olha só. Já começa agradável. O clima é legal. Tá bom, já deu pra dar um gostinho, né, do vídeo de hoje. Meu Deus. Isso porque esse vídeo só teve 16 segundos. A mulher trucidada. Vou escolher um próximo aqui, chamado ursinho-coala. Não faço a menor ideia, mas eu vou pelo nome, né? Porque depois do zumbis trucidando uma mulher, eu vou nomar de ursinho-coala. Esse é um filme mesmo? Existe? Existiu? Eu gostaria de entender o contexto dessa cena. Esse barulho é o barulho é o barulho que o coala faz quando luta com alguém. O barulho é o barulho é o barulho que o coala faz quando luta com alguém. Não dá. Esse é o especial. Sabe o botão especial do videogame? O especial do coala é rodar no ar. Ventilador de teto. Estamos indo bem. Aparentemente são cenas de filmes, então... Procurem, galera. Se você quiser um passatempo aí pro Dia das Bruxas, né, o Halloween chegando e tal, você quer, pô, vou assistir um filme, aquele filme... Trash. Aí, ó. Tenho duas dicas ótimas. Eu vou pelo nome, que é a única coisa que eu tenho, e o próximo se chama videocassete. Vai rebobinar os dedos do cara? O quê? Não dói botar o dedo. Eu já botei o dedo. Não toque aquele dial. Como é que é? Perdeu um braço, quase inteiro, no videocassete. O videocassete saiu limpinho. Eu já botei a mão no videocassete. Cara, assim, não foi tão fundo. E eu mesma botei. Não foi alguém que colocou o meu braço, entendeu? Que dá uma diferença. Ah, bora no... Sei lá, aperto de mão. Sei lá, tanto faz agora. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Por quê? Alguém tá com fome? Mas agora vamos jantar. Jantar? Vamos lá. Esse é um vídeo chamado Jantar. O quê? O quê? Isso foi um tiro no nariz do cara... Temos muito o que conversar. Vamos... Peraí, senta um pouquinho. O cara toma um tiro no nariz. Depois ele continua a jantar. Depois ele limpa a boca. E aí sim, ele morre. Tá bom então. Tudo bem. Quem sou eu? Caindo do prédio o nome do próximo vídeo, que a gente ainda não viu nenhuma tragédia aqui assim hoje, né? Como? É o Jason. É a cena clássica de Jason. Ele acha que consegue, né? Ele acha que tem alguma outra Jason, filha. Essa cena é muito boa, cara. E sim, já vi. Eu já assisti todos os Jason. Eu adoro Jason. Eu adoro as fraquias de terror. Ai, vai perdendo a força, ficando fraquinho aqui, né? Vai acabando a pilha. Aí, amigo. Aí, aí. A ira já tá estalada. Reciclagem. Mascote. Curiosa. Ah, não. Só sai um vivo? Imagina, só sai um vivo. Essas palavras de verdade? Quantas perguntas. Gente, o Japão é um país, assim, é um outro... Como? É outro universo, né? O vídeo acaba de nada. Não, eu quero isso tudo. Eu quero isso aqui completo. Bonitinho é o mascote puto, né? Não, não, não. Tem um vídeo aqui chamado Grito. Que eu não estou certa se a gente já assistiu aqui hoje, agora. Porque, né, ouvimos muitos gritos, então, meio que confundiu a cabeça. Será que é um trecho do filme Grito? Um grito. Meu Deus! A pessoa desintegra a outra no grito mesmo. Literalmente. Tem uma heroína. Que o grito dela também mata, assim, acho que é Canário Negro, né? Da DC. Tá bom. Da DC. Tanto faz. Pera. Canário Negro. Canário Negro, com o nome heróico de vigilante que passa a mãe para a filha, a culpa de... Gotham. Você é Gotham, a DC. Então, acertei. Meu primeiro palpite. Aí alguém nos comentários, mas Duda, esse é o próprio filme da Canário Negro. Gente, eu não sei. Tem um arquivo aqui chamado Lixo. Lixo. É um nome intrigante, porque eu não sei se a pessoa, né? Ele colocou o nome Lixo para depois jogar no lixo, sabe? Às vezes eu faço isso. O nome é esse aqui de Lixo para depois eu lembrar que eu tenho que jogar isso aqui no lixo, né? Jogar isso aqui na lixeira e tal. E acabo esquecendo e aí fica. Mas temos aqui um arquivo chamado Lixo, que já era. Vamos assistir o Lixo. Entendi de onde veio o Lixo. Uma escola. São tudo estudantes. É estudante. Todo mundo com idade escolar. É de fato. Que isso, gente? Não faz nem uma sentida. É Halloween. Todo mundo é rapaziado. O quê? Uma boneca inflável do nada. Não faz nem uma senhora. 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 pra mim, pra subir a escada, já, me fala, me mata aqui, eu não vou subir. Quê? Como assim um cara aponta e ela tá bom? Pula a janela. Só eu quero assistir todos esses filmes depois. Não há vegetais, não há descer. Não há vegetais, não há descer. Causa mortes. Milho cozido nas costas, sinto muito, senhora. Milho nas costas. Tem um arquivo aqui chamado Música. Há momentos em que palavras não são suficientes. É o capeta isso aí. Tô falando. Tô derretendo a mãe. Nossa. Aqui não. Aqui não é na Daddy não. Já abraçou a mamãe hoje? Nossa, que demais, porque isso deve ser stop em Bolsa, né? Eu vou só em Hakui essa noite? Vou. Vou sim. Vou. Tô certeza que eu vou. Tô. 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 Eu gostaria de ver isso daqui. Sua integridade, hein? Sua integridade, por favor. Tem um vídeo aqui de nome Salto. Quer dizer... A pessoa saltou de onde? Nossa. Cravou o salto na testa. É salto de salto alto. Eu achava que era saltar. A mulher algemada só. Um salto nas mãos. Olha o pezinho. Olha a graçadidade do pezinho apertando a mãozinha ali. Dá um saltada na cara. É isso que eu chamo de defesa pessoal, amigos. Vou andar de salto agora. Calma que tá acabando. Esse é o último. Vou preservar assim o seu sono. Esse é o terror japonês. Bora. Eu sei. Isso é um filme... É um... Ah, não vou lembrar do filme. Mas é um filme que teve até... Um videoclipe baseado nesse filme. Eu vou sonhar com isso. Eu vou sonhar. Com certeza. Isso é um clássicaço. Sem comentários. É pessoa. Vocês vão me fazer barulho. Obrigada. É a melhor hora que eu vou. Não, tranquilo. Tudo bem. A gente tá exercendo paciência. Tá, tá. Tudo bem. Eu não gravo de dia porque tem uma puta de uma obra aqui, né? E aí tá dificultando as minhas gravações. Aí eu vou gravar de noite. Aí quando eu gravo de noite a pessoa resolve... A pessoa resolve bater um processador num liquidificador.